Eu acho que a voz é fundamental para o jornalista, porque é o meio de trabalho dele. E é através da voz que você se mostra e passa o que você quer passar para as pessoas. E o jornalista é um dos principais, se não a principal profissão nesse sentido, de estar passando tudo para a população em relação à questão do que acontece. E a sua voz é um instrumento de trabalho dele. Eu acho que é importante para o jornalista uma boa articulação. Se ele não tem uma boa articulação, ele não consegue transmitir a sua ideia. Então a articulação dos sons está muito relacionada com alterações também vocais. Quando eu tenho uma articulação ruim dos sons, quando eu movimento pouco a boca, eu abro pouco a minha boca, quando eu movimento pouco a minha língua, isso interfere diretamente nas questões vocais. Então o jornalista também precisa se preocupar com essa questão da articulação. E existem alguns cuidados básicos voltados para a questão vocal, que é a ingestão de água, de líquido, muito durante o dia. Tomar muito cuidado com a mudança de temperatura, com a proteção aqui da região de pescoço. Evitar gritar, saber colocar essa voz. Por isso que a articulação dos sons é muito importante. O trabalho acaba sendo bastante conjunto. O que mais? Quando é recomendado o tratamento? Primeiro quando é uma queixa da pessoa. E quando essa voz começa a interferir diretamente no seu trabalho, e essa pessoa começa a ficar tendo problemas de rouquidão, afonia, disfonia, isso acaba interferindo diretamente e aí precisa ser recomendado um tratamento específico. Obrigado. Obrigado.